O Poema É mina de água e areia E o Poeta é o fogo que tudo incendeia E o Poeta é o fogo que tudo incendeia O Poema é o chute que pega na veia A Poesia é mina de água e areia E o Poeta é o fogo que tudo incendeia E o Poeta é o fogo que tudo incendeia E o Poeta é o fogo que tudo incendeia E o Poeta é o fogo que tudo incendeia E o Poeta é o fogo que tudo incendeia E o Poeta é o fogo que tudo incendeia E o Poeta é o fogo que tudo incendeia E o Poeta é o fogo que tudo incendeia E o Poeta é o fogo que tudo incendeia E o Poeta é o fogo que tudo incendeia Forever